Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a Palavra de Deus. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. Além disso, também postamos conteúdos semanais em nossas contas do Instagram, arroba menterenovada.app e arroba bibliajfa. Nos siga! Respire lentamente, puxando o ar profundamente. E soltando-o de forma suave. Encontre um ambiente silencioso e deite-se em um lugar confortável. Apague as luzes e ouça esse áudio em volume suave. Deus te presenteou com esta noite de descanso. Apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação, preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele. Nos dias que antecedem o Natal, sempre tem um sentimento aconchegante. É bom ter a família perto, celebrando. É um momento de descontrair, mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível. Que trouxe renovo e transformação. Um nascimento que nos deu, através da graça de Deus, salvação e esperança. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, versos 10 e 11 Eu desejo que seu final de ano seja aconchegante, cheio de esperança. Foque sua mente no Criador, na verdade de que Ele veio para salvar e trazer nova vida. Que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural. Te fazendo enxergar além do dia 25 de dezembro. Além de uma data, além de um período. Além daquilo que podemos ver ou tocar. Deus tem muito mais para sua vida. Derrame tudo aos pés dEle. Convide-o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos do Pai. Inspire devagar. Expire lentamente. Continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Não permita que sua mente se enche de pensamentos agora. Pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do Rei. Permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar. Imagine que você está passando o Natal em um lugar frio. A lareira, acesa na sala, aquece toda a família reunida. Da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes, enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar. Você vai até a sala e chama a todos para se sentarem juntos e comerem. É tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós. Estando frio ou quente, com ou sem a lareira. Tendo a família toda reunida ou estando a sozinha em seu silêncio. Deus promete sempre nos preencher. E nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e se faz presente. Como vemos em 1ª Crônicas 16, verso 27 O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Sinta essa paz preencher seu ser e tudo à sua volta. Ele está cuidando de você, da sua noite e do seu despertar pela manhã. Inspire lentamente. Respire devagar. Deposite toda sua confiança no Pai. Nesse momento de descanso, você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma. Ele está aqui. Perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida. Por mais que o momento esteja difícil, lembre-se da esperança que um novo início traz. Permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus. Que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança. Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele. Você não precisa se preocupar. Pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção. Mesmo que sozinho em sua casa, a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca, lareira e pessoas que amamos. Como vemos em alguns trechos do Salmo 119, a partir do verso 101. Salmo 119 Em alguns momentos, como agora, quando estamos adormecendo, podemos nos sentir sozinhos. E esse sentimento é normal. Mas sempre que isso acontecer, lembre-se de que com ele você nunca está só. Que existem pessoas que te amam. Existem novos milagres vindo em sua direção. E cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida. Apenas ouça, siga-o e peça por mais de sua presença. Então ele virá e tornará tudo novo. Nada fica vazio na presença de Deus. Que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Não tema o oceão. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sufonias 3, versos 16 e 17 Respire lentamente. Deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade. Sinta a paz de sua presença, que é a única capaz de preencher seu ser e tudo à sua volta. Ele está cuidando do seu caminhar. De cada passo, confie. Inspire E expire Deposite toda a sua confiança no Pai. Permita-se relaxar completamente e adormecer. Você merece descansar agora. Receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus. Deus, derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará. Através dessa gratidão, que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança. Nos faça sentir a alegria plena da Tua presença e que nosso coração busque apenas por isso. Nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer. Que não vivamos mais, nem um dia, sem a Tua doce presença. Não deixe nossos pés se desviarem da Tua palavra de vida. Esteja presente em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os Teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os Teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os Teus mandamentos. Louvarte-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os Teus justos juízos. Observarei os Teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o Seu caminho, observando-o conforme a Tua palavra? Com todo o meu coração Te busquei, não me deixes desviar dos Teus mandamentos. Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Bendito és Tu, ó Senhor, ensina-me os Teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da Tua boca. Folguei tanto no caminho dos Teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos Teus preceitos e terei respeito aos Teus caminhos. Recriar-me-ei nos Teus estatutos, não me esquecerei da Tua palavra. Faze bem ao Teu servo, para que viva e observe a Tua palavra. Abre Tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da Tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os Teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os Teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos Teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os Teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o Teu servo meditou nos Teus estatutos. Também os Teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, segundo a Tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e Tu me ouviste. Ensina-me os Teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos Teus preceitos. Assim falarei das Tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me, segundo a Tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a Tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os Teus juízos. Apego-me aos Teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos Teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos Teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a Tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos Teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos Teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no Teu caminho. Confirma a Tua palavra ao Teu servo, que é dedicado ao Teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os Teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os Teus preceitos. Vivifica-me na Tua justiça. Venham sobre mim também as Tuas misericórdias, ó Senhor, e a Tua salvação segundo a Tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na Tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos Teus juízos. Assim observarei de contínuo a Tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os Teus preceitos. Também falarei dos Teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recriar-me-ei em Teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os Teus mandamentos, que amei. E meditarei nos Teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao Teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a Tua palavra me vivificou. Os sobergos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da Tua lei. Lembrei-me dos Teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a Tua lei. Os Teus estatutos têm sido os meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do Teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a Tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os Teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as Tuas palavras. Roguei deveras o Teu favor, com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a Tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os Teus testemunhos. Apreciei-me, e não me detive, a observar os Teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da Tua lei. À meia-noite, me levantarei para Te louvar, pelos Teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que Te temem, e dos que guardam os Teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da Tua benignidade. Ensina-me os Teus estatutos. Fizeste bem ao Teu servo, Senhor, segundo a Tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crino os Teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a Tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os Teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os Teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na Tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os Teus estatutos. Melhor é para mim a lei da Tua boca do que milhares de ouro ou prata. As Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os Teus mandamentos. Os que Te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na Tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os Teus juízos são justos e que, segundo a Tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a Tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao Teu servo. Venham sobre mim as Tuas misericórdias, para que viva, pois a Tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos Teus preceitos. Voltem-se para mim os que Te temem e aqueles que têm conhecido os Teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos Teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela Tua salvação, mas espero na Tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela Tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás Tu, pois estou como o odre na fumaça? Contudo, não me esqueço dos Teus estatutos. Quantos serão os dias do Teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a Tua lei. Todos os Teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os Teus preceitos. Vivifica-me. Segundo a Tua benignidade, assim guardarei o testemunho da Tua boca. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. A Tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as Tuas ordenações, porque todos são Teus servos. Se a Tua lei não for a toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou Teu, salva-me, pois tenho buscado os Teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os Teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o Teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a Tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos Teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os Teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os Teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mal, para guardar a Tua palavra. Não me apartei dos Teus juízos, pois Tu me ensinaste. Ó, quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos Teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu Te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo, nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os Teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a Tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na Tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, conforme a Tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos Teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos Teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os Teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de Ti, e temi os Teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do Teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela Tua salvação e pela promessa da Tua justiça. Usa com o Teu servo segundo a Tua benignidade e ensina-me os Teus estatutos. Sou Teu servo. Dá-me inteligência para entender os Teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a Tua lei. Por isso amo os Teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os Teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os Teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das Tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os Teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o Teu nome. Ordena os meus passos na Tua palavra e não se apodere de mim, iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os Teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo e ensina-me os Teus estatutos. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a Tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os Teus juízos. Os Teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da Tua palavra. A Tua palavra é muito pura. Portanto, o Teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos Teus mandamentos. A Tua justiça é uma justiça eterna e a Tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os Teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos Teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Rescuta-me, Senhor, e guardarei os Teus estatutos. A Ti te invoquei. Salva-me e guardarei os Teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na Tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para meditar na Tua palavra, ouve a minha voz segundo a Tua benignidade. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo o Teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da Tua lei. Tu estás perto, ó Senhor. E todos os Teus mandamentos são a verdade. Acerca dos Teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que Tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da Tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vive e fica-me segundo a Tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os Teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as Tuas misericórdias. Vive e fica-me segundo os Teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos Teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a Tua palavra. Considera como amo os Teus preceitos. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo a Tua benignidade. A Tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos Teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a Tua palavra. Folgo com a Tua palavra, como aquele que haja um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a Tua lei. Sete vezes no dia Te louvo pelos juízos da Tua justiça. Muita paz tem os que amam a Tua lei, e para eles não a tropeço. Senhor, tenho esperado na Tua salvação, e tenho cumprido os Teus mandamentos. A minha alma tem observado os Teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os Teus preceitos e os Teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de Ti. Chegue a Ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a Tua palavra. Chegue a minha súplica perante a Tua face. Livra-me segundo a Tua palavra. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os Teus estatutos. A minha língua falará da Tua palavra, pois todos os Teus mandamentos são justiça. Venha a Tua mão socorrer-me, pois escolhi os Teus preceitos. Tenho desejado a Tua salvação, ó Senhor. A Tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os Teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o Teu servo, pois não me esqueci dos Teus mandamentos. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a Tua sombra, a Tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 122 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas. Ó Jerusalém! Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do Juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que Te amam. Haja paz dentro dos Teus muros e prosperidade dentro dos Teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em Ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o Teu bem. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou seu Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua penignidade. Apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da Tua salvação e susten-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, Deus da minha salvação e a minha língua, louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem, a Sião, segundo a Tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o Teu altar. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará a ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra. Calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servia ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atros com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 80 Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamin e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas, e lhes dá a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz-nos resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios, e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vendimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, e nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada. Pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra. Sobre o filho do homem, que fortificaste para ti, assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor dos exércitos. Faz-nos resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Salmo 66 Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e veja as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos, para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali, nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina prata. Tu nos puseste na rede. Afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos, com incenso de carneiros. Oferecei novilhos, com cabritos. Vim de ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que eles têm feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a palavra de Deus. Respire lentamente, puxando o ar profundamente, e soltando-o de forma suave. Encontre um ambiente silencioso e deite-se em um lugar confortável. Apague as luzes e ouça esse áudio em volume suave. Deus te presenteou com esta noite de descanso. Apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação, preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele. Nos dias que antecedem o Natal, sempre tenha um sentimento aconchegante. É bom ter a família perto, celebrando. É um momento de descontrair, mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível. Que trouxe renovo e transformação. Um nascimento que nos deu, através da graça de Deus, salvação e esperança. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, versos 10 e 11 Eu desejo que seu final de ano seja aconchegante, cheio de esperança. Foque sua mente no Criador, na verdade de que Ele veio para salvar e trazer nova vida. Que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural. Te fazendo enxergar além do dia 25 de dezembro. Além de uma data, além de um período. Além daquilo que podemos ver ou tocar. Deus tem muito mais para sua vida. Derrame tudo aos pés dEle. Convide-o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos do Pai. Inspire devagar. Expire lentamente. Continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Não permita que sua mente se encha de pensamentos agora, pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do Rei. Permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar. Imagine que você está passando o Natal em um lugar frio. A lareira, acesa na sala, aquece toda a família reunida. Da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes, enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar. Você vai até a sala e chama a todos para se sentarem juntos e comerem. É tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós, estando frio ou quente, com ou sem a lareira. Tendo a família toda reunida ou estando a sós em seu silêncio, Deus promete sempre nos preencher. E nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e se faz presente. Como vemos em 1ª Crônicas 16, verso 27, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Sinta essa paz preencher seu ser e tudo à sua volta. Ele está cuidando de você, da sua noite e do seu despertar pela manhã. Inspire lentamente. Respire devagar. Deposite toda a sua confiança no Pai. Nesse momento de descanso, você também pode sentir essa presença doce, que abraça e acalma. Ele está aqui. Perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida. Por mais que o momento esteja difícil, lembre-se da esperança que um novo início traz. Permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus. Que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança. Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele. Você não precisa se preocupar. Pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção. Mesmo que sozinho em sua casa, a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca, lareira e pessoas que amamos. Como vemos em alguns trechos do Salmo 119, a partir do verso 101. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer as tuas justas ordenanças. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Em alguns momentos, como agora, quando estamos adormecendo, podemos nos sentir sozinhos. E esse sentimento é normal. Mas sempre que isso acontecer, lembre-se de que com ele você nunca está só. Que existem pessoas que te amam. Existem novos milagres vindo em sua direção. E cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida. Apenas ouça, siga-o e peça por mais de sua presença. Então ele virá e tornará tudo novo. Nada fica vazio na presença de Deus. Que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Não tema, ó Sião. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sufonias 3, versos 16 e 17 Respire lentamente. Deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade. Sinta a paz de sua presença, que é a única capaz de preencher seu ser e tudo à sua volta. Ele está cuidando do seu caminhar. De cada passo, confie. Inspire E expire Deposite toda a sua confiança no Pai. Permita-se relaxar completamente e adormecer. Você merece descansar agora. Receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus. Deus, derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança. Nos faz sentir a alegria plena da Tua presença e que nosso coração busque apenas por isso. Nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer. Que não vivamos mais nenhum dia sem a Tua doce presença. Não deixe nossos pés se desviarem da Tua palavra de vida. Esteja presente em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Continue relaxando e se permitindo repousar. Vou ler mais passagens bíblicas para você. Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os Teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os Teus mandamentos? Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os Teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os Teus justos juízos. Observarei os Teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o Seu caminho, observando-o conforme a Tua palavra? Com todo o meu coração Te busquei, não me deixes desviar dos Teus mandamentos. Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Bendito és Tu, ó Senhor, ensina-me os Teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da Tua boca. Foguei tanto no caminho dos Teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos Teus preceitos e terei respeito aos Teus caminhos. Recriar-me-ei nos Teus estatutos, não me esquecerei da Tua palavra. Faze bem ao Teu servo, para que viva e observe a Tua palavra. Abre Tu os meus olhos, para que vejas maravilhas da Tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os Teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os Teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos Teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os Teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o Teu servo meditou nos Teus estatutos. Também os Teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, segundo a Tua palavra. Eu Te contei os meus caminhos, e Tu me ouviste. Ensina-me os Teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos Teus preceitos. Assim falarei das Tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me, segundo a Tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a Tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os Teus juízos. Apego-me aos Teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos Teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos Teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a Tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos Teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos Teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no Teu caminho. Confirma a Tua palavra ao Teu servo, que é dedicado ao Teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os Teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os Teus preceitos. Vivifica-me na Tua justiça. Venham sobre mim também as Tuas misericórdias, ó Senhor, e a Tua salvação segundo a Tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na Tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos Teus juízos. Assim observarei de contínuo a Tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os Teus preceitos. Também falarei dos Teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recriar-me-ei em Teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os Teus mandamentos, que amei. E meditarei nos Teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao Teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a Tua palavra me vivificou. Os sobergos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da Tua lei. Lembrei-me dos Teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a Tua lei. Os Teus estatutos têm sido os meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do Teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a Tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os Teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as Tuas palavras. Roguei deveras o Teu favor, com todo o meu coração. Tenha piedade de mim, segundo a Tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os Teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os Teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da Tua lei. À meia-noite, me levantarei para Te louvar pelos Teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que Te temem e dos que guardam os Teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da Tua benignidade. Ensina-me os Teus estatutos. Fizeste bem ao Teu servo, Senhor, segundo a Tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crino os Teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a Tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os Teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os Teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na Tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os Teus estatutos. Melhor é para mim a lei da Tua boca do que milhares de ouro ou prata. As Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os Teus mandamentos. Os que Te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na Tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os Teus juízos são justos e que, segundo a Tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a Tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao Teu servo. Venham sobre mim as Tuas misericórdias, para que viva, pois a Tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos Teus preceitos. Voltem-se para mim os que Te temem e aqueles que têm conhecido os Teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos Teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela Tua salvação, mas espero na Tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela Tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás Tu, pois estou como odre na fumaça? Contudo, não me esqueço dos Teus estatutos. Quantos serão os dias do Teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a Tua lei. Todos os Teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os Teus preceitos. Vivifica-me, segundo a Tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da Tua boca. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. A Tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as Tuas ordenações, porque todos são Teus servos. Se a Tua lei não for a toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou Teu, salva-me, pois tenho buscado os Teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os Teus testemunhos. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o Teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a Tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos Teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os Teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os Teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mal, para guardar a Tua palavra. Não me apartei dos Teus juízos, pois Tu me ensinaste. Ó, quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos Teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu Te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os Teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a Tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na Tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, conforme a Tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos Teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos Teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os Teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de Ti e temi os Teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do Teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela Tua salvação e pela promessa da Tua justiça. Usa com o Teu servo segundo a Tua benignidade e ensina-me os Teus estatutos. Sou o Teu servo. Dá-me inteligência para entender os Teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a Tua lei. Por isso amo os Teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os Teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os Teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das Tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os Teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o Teu nome. Ordena os meus passos na Tua palavra e não se apodere de mim, iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os Teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo e ensina-me os Teus estatutos. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a Tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os Teus juízos. Os Teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da Tua palavra. A Tua palavra é muito pura. Portanto, o Teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos Teus mandamentos. A Tua justiça é uma justiça eterna, e a Tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os Teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos Teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os Teus estatutos. A Ti te invoquei. Salva-me e guardarei os Teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na Tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para meditar na Tua palavra, ouve a minha voz segundo a Tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o Teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da Tua lei. Tu estás perto, ó Senhor. E todos os Teus mandamentos são a verdade. Acerca dos Teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que Tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da Tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a Tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os Teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as Tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os Teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos Teus testemunhos. Viu os transgressores e me afligi, porque não observam a Tua palavra. Considera como amo os Teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua benignidade. A Tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos Teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a Tua palavra. Folgo com a Tua palavra, como aquele que haja um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a Tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da Tua justiça. Muita paz tem os que amam a Tua lei, e para eles não atropeço. Senhor, tenho esperado na Tua salvação, e tenho cumprido os Teus mandamentos. A minha alma tem observado os Teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os Teus preceitos e os Teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de Ti. Chegue a Ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a Tua palavra. Chegue a minha súplica perante a Tua face. Livra-me segundo a Tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os Teus estatutos. A minha língua falará da Tua palavra, pois todos os Teus mandamentos são justiça. Venha a Tua mão socorrer-me, pois escolhi os Teus preceitos. Tenho desejado a Tua salvação, ó Senhor. A Tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os Teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o Teu servo, pois não me esqueci dos Teus mandamentos. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que Te guarda não o tosquenejará. Eis que não o tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é a Tua sombra, a Tua direita. O sol não Te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor Te guardará de todo mal, guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 122 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas. Ó Jerusalém! Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do Juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que Te amam. Haja paz dentro dos Teus muros e prosperidade dentro dos Teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em Ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o Teu bem. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquieta e o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustei-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmos 91 Salmos 91 Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará a ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servia ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atros com louvor. Louvaio e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 80 Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamin e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz-lhe resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas, e lhes dá a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz-lhe resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios, e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vendimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada. Pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor dos exércitos. Faz-lhe resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Salmo 66 Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra, te adorarão e te cantarão, cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos, para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos, com incenso de carneiros, oferecei novilhos com cabritos. Vim de ouvir, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que eles têm feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a Palavra de Deus. Respire lentamente, puxando o ar profundamente, e soltando-o de forma suave. Encontre um ambiente silencioso e deite-se em um lugar confortável. Apague as luzes e ouça-se áudio em volume suave. Deus te presenteou com esta noite de descanso. Apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação, preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele. Nos dias que antecedem o Natal, sempre tenha um sentimento aconchegante. É bom ter a família perto, celebrando. É um momento de descontrair, mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível, que trouxe renovo e transformação. Um nascimento que nos deu, através da graça de Deus, salvação e esperança. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, versos 10 e 11 Eu desejo que seu final de ano seja aconchegante, cheio de esperança. Foque sua mente no Criador, na verdade de que Ele veio para salvar e trazer nova vida. Que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural, te fazendo enxergar além do dia 25 de dezembro, além de uma data, além de um período, além daquilo que podemos ver ou tocar. Deus tem muito mais para a sua vida. Derrame tudo aos pés dEle, convide-o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos do Pai. Inspire devagar, expire lentamente. Continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Não permita que sua mente se enche de pensamentos agora, pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do Rei. Permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar. Imagine que você está passando o Natal em um lugar frio. A lareira, acesa na sala, aquece toda a família reunida. Da cozinha, você consegue ouvir as risadas distantes, enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar. Você vai até a sala e chama a todos para se sentarem juntos e comerem. É tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós, estando frio ou quente, com ou sem a lareira. Tendo a família toda reunida ou estando a soza em seu silêncio, Deus promete sempre nos preencher e nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e se faz presente. Como vemos em 1 Crónicas 16, verso 27, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Sinta essa paz preencher seu ser e tudo à sua volta. Ele está cuidando de você, da sua noite e do seu despertar pela manhã. Inspire lentamente. Respire devagar. Deposite toda sua confiança no Pai. Nesse momento de descanso, você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma. Ele está aqui perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida. Por mais que o momento esteja difícil, lembre-se da esperança que um novo início traz. Permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus. Que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança. Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele. Você não precisa se preocupar, pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção. Mesmo que sozinho em sua casa, a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca, lareira e pessoas que amamos. Como vemos em alguns trechos do Salmo 119, a partir do verso 101, não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer as tuas justas ordenanças. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Em alguns momentos, como agora, quando estamos adormecendo, podemos nos sentir sozinhos e esse sentimento é normal. Mas sempre que isso acontecer, lembre-se de que com ele você nunca está só, que existem pessoas que te amam, existem novos milagres vindo em sua direção e cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida. Apenas ouça, siga-o e peça por mais de sua presença. Então ele virá e tornará tudo novo. Nada fica vazio na presença de Deus. Que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema o oceão, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brado de alegria. Sufonias 3, versos 16 e 17 Respire lentamente. Deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade. Sinta a paz de sua presença, que é a única capaz de preencher seu ser e toda a sua volta. Ele está cuidando do seu caminhar. De cada passo, confie, inspire e expire. Deposite toda a sua confiança no Pai. Permita-se relaxar completamente e adormecer. Você merece descansar agora. Receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus. Deus, derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão. Que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança. Nos faz sentir a alegria plena da Tua presença e que nosso coração busque apenas por isso. Nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer. Que não vivamos mais nem em um dia sem a Tua doce presença. Não deixe nossos pés se desviarem da Tua palavra de vida. Esteja presente em cada detalhe em nome de Jesus. Amém. Continue relaxando e se permitindo repousar. Vou ler umas passagens bíblicas para você. Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os Teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os Teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os Teus mandamentos. louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os Teus justos juízos. Observarei os Teus estatutos não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o Seu caminho observando-o conforme a Tua palavra? com todo o meu coração Te busquei não me deixes desviar dos Teus mandamentos. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Bendito és Tu ó Senhor ensina-me os Teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da Tua boca. Folguei tanto no caminho dos Teus testemunhos como em todas as riquezas. Meditarei nos Teus preceitos e terei respeito aos Teus caminhos. recriar-me-ei nos Teus estatutos não me esquecerei da Tua palavra. Faze bem ao Teu servo para que viva e observe a Tua palavra. Abre Tu os meus olhos para que veja as maravilhas da Tua lei. Sou peregrino na terra não escondas de mim os Teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os Teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos Teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardei os Teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o Teu servo meditou nos Teus estatutos. Também os Teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a Tua palavra. Eu Te contei os meus caminhos e Tu me ouviste. Ensina-me os Teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos Teus preceitos. Assim falarei das Tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a Tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a Tua lei. Escolhi o caminho da verdade. propus-me seguir os Teus juízos. Apego-me aos Teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos Teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos Teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos Teus mandamentos porque nela tenho prazer e inclina o meu coração aos Teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no Teu caminho. Confirma a Tua palavra ao Teu servo que é dedicado ao Teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os Teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os Teus preceitos. Vivifica-me na Tua justiça. Venham sobre mim também as Tuas misericórdias, e a Tua salvação segundo a Tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na Tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos Teus juízos. Assim observarei de contínuo a Tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os Teus preceitos. também falarei dos Teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recriar-me-ei em Teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os Teus mandamentos, que amei, e meditarei nos Teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao Teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a Tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da Tua lei. Lembrei-me dos Teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a Tua lei. Os Teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do Teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a Tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os Teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as Tuas palavras. Roguei deveras o Teu favor com todo o meu coração. Tenha piedade de mim segundo a Tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os Teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os Teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da Tua lei. À meia-noite me levantarei para Te louvar pelos Teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que Te temem e dos que guardam os Teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da Tua benignidade. Ensina-me os Teus estatutos. Fizeste bem ao Teu servo, Senhor, segundo a Tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crino os Teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a Tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os Teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os Teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na Tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os Teus estatutos. Melhor é para mim a lei da Tua boca do que milhares de ouro ou prata. As Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os Teus mandamentos. Os que Te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na Tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os Teus juízos são justos e que, segundo a Tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a Tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao Teu servo. venham sobre mim as Tuas misericórdias para que viva, pois a Tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos Teus preceitos. Voltem-se para mim os que Te temem e aqueles que têm conhecido os Teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos Teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela Tua salvação, mas espero na Tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela Tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás Tu, pois estou como um odre na fumaça? Contudo, não me esqueço dos Teus estatutos. Quantos serão os dias do Teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a Tua lei. Todos os Teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me, quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os Teus preceitos. Vivifica-me, segundo a Tua benignidade, assim guardarei o testemunho da Tua boca. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. A Tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as Tuas ordenações, porque todos são Teus servos. Se a Tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou Teu, salva-me, pois tenho buscado os Teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os Teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o Teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a Tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos Teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os Teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os Teus preceitos. desviei os meus pés de todo o caminho mal para guardar a Tua palavra. Não me apartei dos Teus juízos, pois Tu me ensinaste. Oh, quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos Teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu Te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os Teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a Tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na Tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. sustenta-me conforme a Tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos Teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos Teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os Teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de Ti e temi os Teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do Teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela Tua salvação e pela promessa da Tua justiça. Usa com o Teu servo segundo a Tua benignidade e ensina-me os Teus estatutos. Sou o Teu servo. Dá-me inteligência para entender os Teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a Tua lei. Por isso amo os Teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os Teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os Teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das Tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca que respirei, pois que desejei os Teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o Teu nome. Ordena os meus passos na Tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os Teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo e ensina-me os Teus estatutos. E os de água correm dos meus olhos, porque não guardam a Tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os Teus juízos. Os Teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da Tua palavra. A Tua palavra é muito pura. Portanto, o Teu servo a ama, pequeno sol e desprezado, porém não me esqueço dos Teus mandamentos. A Tua justiça é uma justiça eterna e a Tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os Teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos Teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Rescuta-me, Senhor, e guardarei os Teus estatutos. A Ti te invoquei. Salva-me e guardarei os Teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na Tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na Tua palavra. Ouve a minha voz segundo a Tua benignidade. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo o Teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da Tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os Teus mandamentos são a verdade. Acerca dos Teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que Tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da Tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vive e fica-me segundo a Tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os Teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as Tuas misericórdias. Vive e fica-me segundo os Teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos Teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a Tua palavra. Considera como amo os Teus preceitos. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo a Tua benignidade. A Tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos Teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a Tua palavra. Folgo com a Tua palavra, como aquele que haja um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a Tua lei. Sete vezes no dia Te louvo pelos juízos da Tua justiça. Muita paz tem os que amam a Tua lei e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na Tua salvação e tenho cumprido os Teus mandamentos. A minha alma tem observado os Teus testemunhos. Amo-os excessivamente, tenho observado os Teus preceitos e os Teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de Ti. Chegue a Ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a Tua palavra. Chegue a minha súplica perante a Tua face, livra-me segundo a Tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os Teus estatutos. A minha língua falará da Tua palavra, pois todos os Teus mandamentos são justiça. Venha a Tua mão socorrer-me, pois escolhi os Teus preceitos. Tenho desejado a Tua salvação, ó Senhor, a Tua lei ao meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os Teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o Teu servo, pois não me esqueci dos Teus mandamentos. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que te guarda não o tosquenejará. Eis que não o tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a Tua sombra, a Tua direita. O Sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 122 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas. Ó Jerusalém! Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do Juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que Te amam. Haja paz dentro dos Teus muros e prosperidade dentro dos Teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi Paz esteja em Ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o Teu bem. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua penignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmos 91 Aquele aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele eu confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 100 celebrai com júbilo ao senhor todas as terras servia ao senhor com alegria e entrai diante dele com canto sabei que o senhor é deus foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos somos povo somos povo seu e ovelhas do seu pasto entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atros com louvor louvaio e bendizei o seu nome porque o senhor é bom e eterna sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração salmos 80 tu que és pastor de israel dá ouvidos tu que guias a josé como há um rebanho tu que te assentas entre os querubins resplandece perante efraim beijamim e manassés desperta o teu poder e vem salvar nos faze nos voltar ó deus e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos ó senhor deus dos exércitos até quando te indignarás contra a oração do teu povo tu sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si faze nos voltar ó deus dos exércitos e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos trouxeste uma vinha do Egito lançaste fora os gentios e a plantaste preparaste lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio porque quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam o javali da selva devasta e as feras do campo devoram ó Deus dos exércitos volta te nós te rogamos atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo está cortada pereceu pela repreensão da tua face seja a tua mão sobre o homem da tua destra sobre o filho do homem que fortificaste para ti assim nós não te viraremos as costas guarda nos em vida e invocaremos o teu nome faze nos voltar senhor dos exércitos faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos Salmo 66 celebrai com júbilo a Deus todas as terras cantai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeter a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome vinde e veja as obras de Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações não se exaltem os rebeldes bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés pois tu ó Deus nos provaste tu nos afinaste como se afina prata tu nos puseste na rede afligiste os nossos lombos fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar espaçoso entrarei em tua casa com holocaustos pagar-te ei os meus votos os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia oferecer-te ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros oferecei novilhos com cabritos vim de ouvir todos os que temeis a Deus e eu contarei o que eles têm feito a minha alma a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o senhor não me ouvirá mas na verdade Deus me ouviu atendeu a voz da minha oração bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia boa noite sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a palavra de Deus respire lentamente puxando o ar profundamente e soltando de forma suave encontre um ambiente silencioso e deite-se em um lugar confortável apague as luzes e ouça esse áudio em volume suave Deus te presenteou com esta noite de descanso apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele nos dias que antecedem o natal sempre tenha um sentimento aconchegante é bom ter a família perto celebrando é um momento de descontrair mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível que trouxe renovo e transformação um nascimento que nos deu através da graça de Deus salvação e esperança mas o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o salvador que é Cristo o Senhor Lucas 2 versos 10 e 11 eu desejo que seu final de ano seja aconchegante cheio de esperança foque sua mente no criador na verdade de que ele veio para salvar e trazer nova vida que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural te fazendo enxergar além do dia 25 de 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 além de uma data além de um período além Deus tem muito mais para sua vida derrame tudo aos pés dele convide o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos do pai inspire devagar expire lentamente continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado não permita que sua mente se enche de pensamentos agora pois é o seu momento de repousar permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar imagine que você está passando o natal em um lugar frio a lareira acesa na sala aquece toda a família reunida da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar você vai até a sala e chama todos para se sentarem juntos e comerem é tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós estando frio ou quente com ou sem a lareira tendo a família toda reunida ou estando a soz em seu silêncio Deus promete sempre nos preencher e nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e o esplendor e a majestade estão diante dele força e alegria na sua habitação sinta essa paz preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando de você da sua noite do seu despertar pela manhã inspire lentamente respire devagar deposite toda sua confiança no pai nesse momento de descanso você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma ele está aqui perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida por mais que o momento esteja difícil lembre-se da esperança que um novo início traz permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele você não precisa se preocupar pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção mesmo que sozinho em sua casa a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca lareira e pessoas que amamos como vemos em alguns trechos do salmo 119 a partir do verso 101 não me afasto das tuas ordenanças pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras mais do que o mel para minha boca ganho entendimento por meio dos teus preceitos a tua palavra lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho prometi sob juramento e o cumprirei vou obedecer as conforme a tua promessa em alguns momentos como agora quando estamos adormecendo podemos nos sentir sozinhos e esse sentimento é normal mas sempre que isso acontecer lembre-se de que com ele você nunca está só que existem pessoas que te amam existem novos milagres vindo em sua direção e cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida apenas ouça siga-o e peça por mais de sua presença então ele virá e tornará tudo novo nada fica vazio na presença de Deus que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz naquele dia se dirá Jerusalém não tema o oceão não deixe suas mãos enfraquecerem o Senhor o seu Deus está em seu meio poderoso para salvar ele se regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brado de alegria Sufonias 3 versos 16 e 17 respire lentamente deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade sinta a paz de sua presença que é a única capaz de preencher seu ser e toda sua volta ele está cuidando do seu caminhar de cada passo confie inspire e expire deposite toda sua confiança no Pai permita se relaxar completamente e adormecer você merece descansar agora receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus Deus derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé alegria plena da tua presença e que nosso coração busque apenas por isso nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer que não vivamos mais nenhum dia sem a tua doce presença não deixe nossos pés se desviarem da tua palavra de vida esteja presente em cada detalhe em nome de Jesus amém continue relaxando e se permitindo repousar vou ler mais passagens bíblicas para você salmo 119 bem aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do senhor bem aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar te com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando o conforme a tua palavra com todo meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó senhor ensina me me teus me lábios declaro todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu na terra não esconda de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra cidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la ei de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o próprio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me ei em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei-me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apressei me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa liso o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é minha delícia confundam-se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda -me quase que me têm consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que perecer na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina-me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá minha inteligência para entender os por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz da entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina me os teus estatutos rios de água são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá-me inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vive fica-me ó senhor segundo teu juízo aproximam-se os que se dão a maus tratos afastam-se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu ofundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vive fica-me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vive fica-me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vive fica-me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não atropeço senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tenho observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra -me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer-me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva minha alma e louvar te ajudem me os teus juízos desgarrei me como a ovelha perdida busco teu servo pois não levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do senhor até ao testemunho de israel para darem graças ao nome do senhor pois ali estão os tronos do juízo os tronos da casa de davi orai pela paz de jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso deus buscarei o teu bem salmos 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua praveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já a romper da manhã o gentil se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai vos e sabei que eu sou seu Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica me com sopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito santo torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faz o bem a sião segundo a tua boa vontade edifica os moros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 100 celebrai com júbilo ao senhor todas as terras servia ao senhor com alegria e entrai diante dele com canto sabei que o senhor é deus foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos somos povo somos povo seu e ovelhas do seu pasto entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atros com louvor louvaio e bendizei o seu nome porque o senhor é bom e eterna sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração salmos 80 tu que és pastor de israel dá ouvidos tu que guias a josé como a um rebanho tu que te assentas entre os querubins resplandece perante efraim beijamim e menassés desperta o teu poder e vem salvar-nos faze-nos voltar ó deus e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos ó senhor deus dos exércitos até quando te indignarás contra a oração do teu povo tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si faze-nos voltar ó deus dos exércitos e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos trouxeste uma vinha do Egito lançaste fora os gentios e a plantaste preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio porque quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam o javali da selva devasta e as feras do campo a devoram ó Deus dos exércitos volta-te e nós te rogamos atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo está cortada pereceu pela repreensão da tua face seja a tua mão sobre o homem da tua destra sobre o filho do homem que fortificaste para ti assim nós não te viraremos as costas guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome faze-nos voltar senhor dos exércitos faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos salmos 66 celebrai com júbilo a Deus todas as terras cantai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome vinde e veja as obras de Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações não se exaltem os rebeldes bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés pois tu ó Deus nos provaste tu nos afinaste como se afina prata tu nos puseste na rede afligiste os nossos lombos fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar espaçoso entrarei em tua casa com holocaustos pagar-te-ei os meus votos os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros oferecei novilhos com cabritos vim de ouvir todos os que temeis a Deus e eu contarei o que eles têm feito a minha alma a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o Senhor não me ouvirá mas na verdade Deus me ouviu atendeu a voz da minha oração bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia boa noite sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a palavra de Deus respire lentamente puxando o ar profundamente e soltando-o de forma suave encontre um ambiente silencioso e deite-se em um lugar confortável apague as luzes e ouça esse áudio em volume suave Deus te presenteou com esta noite de descanso apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele nos dias que antecedem o Natal sempre tem um sentimento aconchegante é bom ter a família perto celebrando é um momento de descontrair mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível que trouxe renovo e transformação um nascimento que nos deu através da graça de Deus salvação e esperança mas o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor Lucas 2 versos 10 e 11 eu desejo que seu final de ano seja aconchegante cheio de esperança foque sua mente no Criador na verdade de que ele veio para salvar e trazer nova vida que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural te fazendo enxergar além do dia 25 de dezembro além de uma data além de um período além daquilo que podemos ver ou tocar Deus tem muito mais para sua vida derrame tudo aos pés dele convide-o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos nas mãos do Pai inspire devagar expire lentamente continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado não permita que sua mente se encha de pensamentos agora pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do Rei permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar imagine que você está passando o Natal em um lugar frio a lareira acesa na sala aquece toda a família reunida da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar você vai até a sala e chama todos para se sentarem juntos e comerem é tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós estando frio ou quente com ou sem a lareira tendo a família toda reunida ou estando a soza em seu silêncio Deus promete sempre nos preencher e nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e se faz presente como vemos em primeira crônica 16 verso 27 o esplendor e a majestade estão diante dele força e alegria na sua habitação sinta essa paz preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando de você da sua noite e do seu despertar pela manhã inspire lentamente respire devagar deposite toda sua confiança no pai nesse momento de descanso você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma ele está aqui perceba como o ambiente fica mais leve a medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida por mais que o momento esteja difícil lembre-se da esperança que um novo início traz permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele você não precisa se preocupar pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção mesmo que sozinho em sua casa a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca lareira e pessoas que amamos como vemos em alguns trechos do salmo 119 a partir do verso 101 não me afasto das tuas ordenanças pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras mais do que o mel para a minha boca ganho entendimento por meio dos teus preceitos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho prometi sob juramento e o cumprirei vou obedecer as tuas justas ordenanças preserva Senhor a minha vida conforme a tua promessa em alguns momentos como agora quando estamos adormecendo podemos nos sentir sozinhos e esse sentimento é normal mas sempre que isso acontecer lembre-se de que com ele você nunca está só que existem pessoas que te amam existem novos milagres vindo em sua direção e cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida apenas ouça siga-o e peça por mais de sua presença então ele virá e tornará tudo novo nada fica vazio na presença de Deus que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz naquele dia se dirá a Jerusalém não tema o oceão não deixe suas mãos enfraquecerem o Senhor o seu Deus está em seu meio poderoso para salvar ele se regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brado de alegria Sufonias 3 versos 16 e 17 respire lentamente deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade sinta a paz de sua presença que é a única capaz de preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando do seu caminhar de cada passo confie inspire e expire deposite toda sua confiança no Pai permita-se relaxar completamente e adormecer você merece descansar agora receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus Deus derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança nos faz sentir a alegria plena da tua presença e que nosso coração busque apenas por isso nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer que não vivamos mais nem um dia sem a tua doce presença não deixe nossos pés se desviarem da tua palavra de vida esteja presente em cada detalhe em nome de Jesus amém continue relaxando e se permitindo repousar vou ler mais passagens bíblicas para você salmo 119 bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando-o conforme a tua palavra com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó Senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me-ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não esconda de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó Senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó Senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó Senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os sobergos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos ó Senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus estatutos tem sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei-me do teu nome ó Senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o Senhor é a minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó Senhor está cheia da tua benignidade ensina-me os teus estatutos fizeste bem quem é o teu servo Senhor segundo a tua palavra ensina-me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina-me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos engrossa-lhes o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó Senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é a minha delícia confundam-se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó Senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina-me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio o meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de de malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu deus sustenta me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá minha inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operar e diz ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que ouro e ainda mais do que ouro fino por isso estimo são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz da entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra descer o teu rosto sobre o teu servo e ensina -me os teus estatutos e os de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor os retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá minha inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vive fica me ó senhor segundo teu juízo aproximam se os que se dão a maus tratos afastam se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu o fundaste para sempre olha para minha aflição e livra me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra me vive fica me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vive fica me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vive fica me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos Senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tenho observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra-me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva minha alma e louvar ti busco teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos salmo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó jerusalém jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do senhor até ao testemunho de israel para darem graças ao nome do senhor pois ali estão os tronos do juízo os tronos da casa de davi orai pela paz de jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso deus buscarei o teu bem salmos 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua praveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já a romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio salmo 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com o essopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades crie em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna dar-me alegria da tua salvação e susten me com um espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará a ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 100 celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras servia ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto sabei que o Senhor é Deus foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos somos povo somos povo seu e ovelhas do seu pasto entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atros com louvor louvaio e bendizei o seu nome porque o Senhor é bom e eterna sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração Salmos 80 até quando te indignarás contra a oração do teu povo tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si faze-nos voltar ó Deus dos exércitos e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos trouxeste uma vinha do Egito lançaste fora os gentios e a plantaste preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio porque quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam o javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram ó Deus dos exércitos volta-te e nós te rogamos atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo está cortada pereceu pela repreensão da tua face seja a tua mão sobre o homem da tua destra sobre o filho do homem que fortificaste para ti assim nós não te viraremos as costas guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome faze-nos voltar senhor dos exércitos faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos salmo 66 celebrai com júbilo a Deus todas as terras cantai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome vinde e veja as obras de Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações não se exaltem os rebeldes bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés pois tu ó Deus nos provaste tu nos afinaste como se afina prata tu nos puseste na rede afligiste os nossos lombos fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar espaçoso entrarei em tua casa com holocaustos pagar-te-ei os meus votos os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros oferecei novilhos com cabritos vim de ouvir todos os que temeis a Deus e eu contarei o que eles têm feito a minha alma a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o Senhor não me ouvirá mas na verdade Deus me ouviu atendeu a voz da minha oração bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia boa noite sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a palavra de Deus respire lentamente a sua alma com a paz com a paz estou estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor Lucas 2 versos 10 e 11 eu desejo eu desejo eu desejo que seu final de ano seja aconchegante cheio de esperança foque sua mente no Criador na verdade de que ele veio para salvar e trazer nova vida que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural te fazendo enxergar além do dia 25 de dezembro além de uma data além de um período além daquilo que podemos ver ou tocar Deus tem muito mais para sua vida derrame tudo aos pés dele convide-o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos do Pai inspire devagar expire lentamente continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado não permita que sua mente se enche de pensamentos agora pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do rei permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar imagine que você está passando o natal em um lugar frio a lareira acesa na sala aquece toda a família reunida da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar você vai até a sala e chama a todos para se sentarem juntos e comerem é tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós estando frio ou quente com ou sem a lareira tendo a família toda reunida ou estando a sozinha em seu silêncio Deus promete sempre nos preencher e nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e se faz presente como vemos em primeira crônica 16 verso 27 o esplendor e a majestade estão diante dele força e alegria na sua habitação sinta essa paz preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando de você da sua noite e do seu despertar pela manhã inspire lentamente respire devagar deposite toda sua confiança no pai nesse momento de descanso você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma ele está aqui perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida por mais que o momento esteja difícil lembre-se da esperança que um novo início traz permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele você não precisa se preocupar pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção mesmo que sozinho em sua casa a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca lareira e pessoas que amamos como vemos em alguns trechos do Salmo 119 a partir do verso 101 não me afasto das tuas ordenanças pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras mais do que o mel para minha boca ganho entendimento por meio dos teus preceitos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho prometi sob juramento e o cumprirei vou obedecer as tuas justas ordenanças preserva Senhor a minha vida conforme a tua promessa em alguns momentos como agora quando estamos adormecendo podemos nos sentir sozinhos e esse sentimento é normal mas sempre que isso acontecer lembre-se de que com ele você nunca está só que existem pessoas que te amam existem novos milagres vindo em sua direção e cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida apenas ouça siga-o e peça por mais de sua presença então ele virá e tornará tudo novo nada fica vazio na presença de Deus que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz naquele dia se dirá Jerusalém não tema oceão não deixe suas mãos enfraquecerem o Senhor o seu Deus está em seu meio poderoso para salvar ele se regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brado de alegria Sufonias 3 versos 16 e 17 respire lentamente deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade sinta a paz de sua presença que é a única capaz de preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando do seu caminhar de cada passo confie inspire e expire deposite toda sua confiança no Pai permita-se relaxar completamente e adormecer você merece descansar agora receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus Deus derrame e sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança nos faz sentir a alegria plena da tua presença e que nosso coração busque apenas por isso nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer que não vivamos mais nem um dia sem a tua doce presença não deixe nossos pés se desviarem da tua palavra de vida esteja presente em cada detalhe em nome de Jesus amém continue relaxando e se permitindo repousar vou ler mais passagens bíblicas para você salmo 119 bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando-o conforme a tua palavra com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não escondas de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste ásperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus estatutos tem sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei-me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é a minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina-me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina-me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina-me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos engrossa-lhes o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é a minha delícia confundam-se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina-me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio meu escudo espero na tua palavra apartai vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá minha inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operares ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda a falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz dá entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina me os teus estatutos rios de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor os retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá-me inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vive fica-me ó senhor segundo teu juízo aproximam se os que se dão a maus tratos afastam se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu fundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vive fica-me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vive fica-me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vive fica-me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não a tropeço senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tem observado os testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva minha alma e louvar te ajudem me os teus juízos desgarrei me como a ovelha perdida busco teu servo pois levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do senhor até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do senhor pois ali estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso deus buscarei o teu bem salmos 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua praveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já a romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai vos e sabei que eu sou seu Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares e e e em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe e e e e amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com essopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó deus deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente altamente a tua justiça abre senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó deus faze o bem a sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente por 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 quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei polo e em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 100 celebrai com júbilo ao senhor todas as terras servia ao senhor com alegria e entrai diante dele com canto sabei que o senhor é deus foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos somos povo somos povo seu e ovelhas do seu pasto entra pelas portas dele com e em seus atros com louvor louvaio e bendizei o seu nome porque o senhor é bom e eterna sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração salmos 80 tu que és pastor de israel dá ouvidos tu que guias a josé como a um rebanho tu que te assentas entre os querubins resplandece perante Efraim Benjamin e Manassés desperta o teu poder e vem salvar nos faze-nos voltar ó Deus e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos ó senhor Deus dos exércitos até quando te indignarás contra a oração do teu povo tu sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si faze-nos voltar ó Deus dos exércitos e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos trouxeste uma vinha do Egito lançaste fora os gentios e a plantaste preparaste lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio porque quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam o javali da selva devasta e as feras do campo a devoram ó deus dos exércitos volta te nós te rogamos atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo está cortada pereceu pela repreensão da tua face seja a tua mão sobre o homem da tua destra sobre o filho do homem que fortificaste para ti assim nós não te viraremos as costas guarda nos em vida e invocaremos o teu nome faze nos voltar senhor dos exércitos faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos Salmo 66 celebrai com júbilo a deus todas as terras cantai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a deus quão tremendo és tu nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome vinde e veja as obras de deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações não se exaltem os rebeldes bendizei povos ao nosso deus e fazei ouvir a voz do seu louvor ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés pois tu ó deus nos provaste tu nos afinaste como se afina prata tu nos puseste na rede afligiste os nossos lombos fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar espaçoso entrarei em tua casa com holocaustos pagar-te ei os meus votos os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia oferecer-te ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros oferecei novilhos com cabritos vinde e ouvi todos os que temeis a Deus e eu contarei o que eles têm feito a minha alma a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o senhor não me ouvirá mas na verdade Deus me ouviu atendeu a voz da minha oração bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia boa noite sejam bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a palavra de Deus respire lentamente puxando o ar profundamente e soltando de forma suave encontre um ambiente silencioso e deite em um lugar confortável apague as luzes e ouça esse áudio em volume suave Deus te presenteou com esta noite de descanso apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele nos dias que antecedem o natal sempre tem um sentimento aconchegante é bom ter a família perto celebrando é um momento de descontrair mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível que trouxe renovo e transformação um nascimento que nos deu através da graça de Deus salvação e esperança mas o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor Lucas 2 versos 10 e 11 eu desejo que seu final de ano seja aconchegante cheio de esperança foque sua mente no criador na verdade de que ele veio para salvar e trazer nova vida que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural te fazendo enxergar além do dia 25 de 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 zembro além de uma data além de um período além daquilo que podemos ver ou tocar Deus tem muito mais para sua vida derrame tudo aos pés dele convide o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de sua vida com confiança nas mãos do pai inspire devagar expire lentamente continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado não permita que sua mente se enche de pensamentos agora pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do rei permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar imagine que você está passando o natal em um lugar frio a lareira acesa na sala aquece toda a família reunida da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar você vai até a sala e chama todos para se sentarem juntos e comerem é tão boa a sensação de se sentir em casa e é esse sentimento que ele quer trazer para nós estando frio ou quente com ou sem a lareira tendo a família toda reunida ou estando a soz em seu silêncio Deus promete sempre quando ele vem e se faz presente como vemos em 1ª crônica 16 verso 27 o esplendor e a majestade estão diante dele força e alegria na sua habitação sinta essa paz preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando de você da sua noite do seu despertar pela manhã inspire lentamente respire devagar deposite toda sua confiança no pai nesse momento de descanso você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma ele está aqui perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida por mais que o momento esteja difícil lembre-se da esperança que um novo início traz permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus que a alegria do Natal e do nascimento do Messias possa te trazer esperança Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele você não precisa se preocupar pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção mesmo que sozinho em sua casa a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca lareira e pessoas que amamos como vemos em alguns trechos do Salmo 119 a partir do verso 101 não me afasto das tuas ordenanças pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras mais do que o mel para minha boca ganho entendimento por meio dos teus preceitos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho prometi sob juramento e o cumprirei vou obedecer as tuas justas ordenanças preserva senhor a minha vida conforme a tua promessa em alguns momentos como agora quando estamos adormecendo podemos nos sentir sozinhos e esse sentimento é normal mas sempre que isso acontecer lembre-se de que com ele você nunca está só que existem pessoas que te amam existem novos milagres vindo em sua direção e cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e preencher cada espacinho de sua vida apenas ouça siga-o e peça por mais de sua presença então ele virá e tornará tudo novo nada fica vazio na presença de Deus que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz naquele dia se dirá Jerusalém não tema o oceão não deixe suas mãos enfraquecerem o Senhor o seu Deus está em seu meio poderoso para salvar ele se regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brado de alegria sufonias 3 verso 16 e 17 respire lentamente deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade sinta a paz de sua presença que é a única capaz de preencher seu ser e tudo a sua volta ele está cuidando do seu caminhar de cada passo confie inspire e expire deposite toda sua confiança no Pai permita se relaxar completamente e adormecer você merece descansar agora receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus Deus derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança nos faz sentir a alegria plena da tua presença e que nosso coração busque apenas por isso nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer que não vivamos mais nem um dia sem a tua doce presença não deixe nossos pés se desviarem da tua palavra de vida esteja presente em cada detalhe em nome de Jesus amém continue relaxando e se permitindo repousar vou ler mais passagens bíblicas para você Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando-o conforme a tua palavra com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não esconda de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la ei de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois assim observarei de contínuo a tua lei para sempre eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é a minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os pés e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou ensina ensina me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa liso o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é minha delícia confundam se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que pereceria na minha por eles me tens vivificado sou teu salva me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o falso caminho lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio o meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá minha inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operar iso senhor pois eles têm quebrantado tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz da entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina me os teus estatutos e os de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor os retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna da minha inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta me senhor e guardarei os teus estatutos a noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vive fica me ó senhor segundo teu juízo aproximam se os que se dão a maus tratos afastam se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus para sempre olha para minha aflição e livra me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra me vive fica me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vive fica me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vive fica me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não atropeço senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tenho observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva minha alma e louvar te ajudem me os teus juízos desgarrei me como a ovelha perdida busco o teu servo pois não me levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal guardará tua alma o senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do senhor até ao testemunho de israel para darem graças ao nome do senhor pois ali estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso deus buscarei o teu bem salmos 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já a romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai vos e sabei que eu sou seu Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua penignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com essopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna dar-me alegria da tua salvação e susten -me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre 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 senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da setra que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 100 celebrai com júbilo ao senhor todas as terras servia ao senhor com alegria e entrai diante dele com canto sabei que o senhor é deus foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos somos povo somos povo seu e ovelhas do seu pasto entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atros com louvor louvaio e bendizei o seu nome porque o senhor é bom e eterna sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração salmos 80 tu que és pastor de israel dá ouvidos tu que guias a josé como a um rebanho tu que te assentas entre os querubins resplandece perante efraim bejamim e manassés desperta teu poder e vem salvar nos faze nos voltar ó deus e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos ó senhor deus dos exércitos até quando te indignarás contra a oração do teu povo tu sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si faze nos voltar ó deus dos exércitos salvos trouxeste uma vinha do egito lançaste fora os gentios e a plantaste preparaste lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio por que 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 faixa então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vendimam o javali da selva devasta e as feras do campo a devoram ó Deus dos exércitos volta te nós te rogamos atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo está cortada pereceu pela repreensão da tua face seja tua mão sobre o homem da tua destra sobre o filho do homem que fortificaste para ti assim nós não te viraremos as costas guarda nos em vida invocaremos o teu nome faze nos voltar senhor dos exércitos faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos Salmo 66 celebrai com júbilo a Deus todas as terras cantai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome vinde e veja as obras de Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações não se exaltem os rebeldes bem bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés pois tu ó Deus nos provaste tu nos afinaste como se afina prata tu nos puseste na rede afligiste os nossos lombos fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar espaçoso entrarei em tua casa com holocaustos pagar-te ei os meus votos os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia oferecer-te ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros oferecei novilhos com cabritos vinde e ouvi todos os que temeis a Deus e eu contarei alma a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o senhor não me ouvirá mas na verdade Deus me ouviu atendeu a voz da minha oração bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia boa noite sejam bem vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir com a palavra de Deus respire lentamente puxando o ar profundamente e soltando de forma suave encontre um ambiente silencioso e deite-se em um lugar confortável apague as luzes e ouça esse áudio em volume suave Deus te presenteou com esta noite de descanso apenas relaxe seus músculos e permita que Deus esvazie sua mente de toda preocupação preenchendo sua alma com a paz e o cuidado dele nos dias que antecedem o natal sempre tem um sentimento aconchegante é bom ter a família perto celebrando é um momento de descontrair mas também de lembrar do nascimento que tornou tudo possível que trouxe renovo e transformação um nascimento que nos deu através da graça de Deus salvação e esperança mas o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o salvador que é Cristo o Senhor Lucas 2 versos 10 e 11 eu desejo que seu final de ano seja aconchegante cheio de esperança foque sua mente no criador na verdade de que ele veio para salvar e trazer nova vida que você não se sinta sozinho e que o amor de Deus te alcance de forma sobrenatural te fazendo enxergar além do dia 25 de dezembro além de uma data além de um período além daquilo que podemos ver ou tocar Deus tem muito mais para sua vida derrame tudo aos pés dele convide o para estar do seu lado hoje e entregue o controle de confiança nas mãos do pai inspire devagar expire lentamente continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado não permita que sua mente se encha de pensamentos agora pois é o seu momento de repousar e adormecer na presença do rei permita que ele preencha sua mente com a perfeita paz que só ele pode dar imagine que você está passando natal em um lugar frio a lareira acesa na sala aquece toda a família reunida da cozinha você consegue ouvir as risadas distantes enquanto um cheirinho de comida fresca e feita com carinho preenche o lugar você vai até a sala e chama todos para se sentarem juntos e tendo a família toda reunida ou estando a soza em seu silêncio Deus promete sempre nos preencher e nós só nos sentimos de fato preenchidos e satisfeitos quando ele vem e se faz presente como vemos em primeira crônica 16 verso 27 o esplendor e a majestade estão diante dele força e alegria na sua habitação sinta essa paz preencher seu ser e toda sua volta ele está cuidando de você da sua noite do seu despertar pela manhã inspire lentamente respire devagar deposite toda sua confiança no pai nesse momento de descanso você também pode sentir essa presença doce que abraça e acalma ele está aqui perceba como o ambiente fica mais leve à medida com que você permite que ele tenha liberdade em sua vida por mais que o momento esteja difícil lembre-se da esperança que um novo início traz permita-se recomeçar e ser transformado pelo amor de Deus que a alegria do natal e do nascimento do messias possa te trazer esperança Deus nos entregou Jesus para que fôssemos salvos e completos nele você não precisa se preocupar pode descansar nessa verdade de cuidado e proteção mesmo que sozinho em sua casa a presença dele sempre traz a sensação de uma casa com cheirinho de comida fresca lareira e pessoas que amamos como vemos em alguns trechos do salmo 119 a partir do verso 101 não 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 afasto das tuas ordenanças pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras mais do que o mel para minha boca ganho entendimento por meio dos teus preceitos a tua palavra lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho prometi sob juramento e o cumprirei vou obedecer as tuas justas ordenanças preserva senhor a minha vida conforme a tua promessa em alguns momentos como agora quando estamos adormecendo podemos nos sentir sozinhos e esse sentimento é normal mas sempre que isso acontecer lembre-se de que com ele você nunca está só que existem pessoas que te amam existem novos milagres vindo em sua direção e cada vez mais a presença de Deus pode invadir seu ser e espacinho de sua vida apenas ouça siga-o e peça por mais de sua presença então ele virá e tornará tudo novo nada fica vazio na presença de Deus que você sempre tenha o sentimento de renovação que a palavra de Deus traz naquele dia se dirá Jerusalém não tema o oceão não deixe suas mãos enfraquecerem o Senhor o seu Deus está em seu meio regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brado de alegria Sufonias 3 versos 16 e 17 respire lentamente deixe seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado relaxe seus músculos e permita que a voz de Deus limpe sua mente de toda preocupação e ansiedade sinta a paz de sua presença que é a única capaz de preencher seu ser e tudo à sua volta ele está cuidando do seu caminhar de cada passo confie inspire e expire deposite toda sua confiança no Pai permita se relaxar completamente e adormecer você merece descansar agora receba essa dádiva de poder se deitar e dormir na presença de Deus Deus derrame sobre nós gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que nós já sabemos que ainda fará através dessa gratidão que sejamos sábios para seguir ao Senhor com total fé e confiança nos faz sentir a alegria plena da tua presença e que nosso coração busque apenas por isso nos dê uma noite de paz e prepare um dia abençoado ao amanhecer que não vivamos mais nenhum dia sem a tua doce presença não deixe nossos pés se desviarem da tua palavra de vida esteja presente em cada detalhe em nome de Jesus amém continue relaxando e se permitindo repousar vou ler mais passagens bíblicas para você salmo 119 bem aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do senhor bem aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar te com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando o conforme a tua palavra com todo meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca foguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não esconda de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois guardei os teus testemunhos príncipes também se assentaram e falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo e guardá-lo até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os sobergos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus estatutos tem sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apreciei me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa liso o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é minha delícia confundam se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio o meu escudo espero na tua palavra apartai vos de sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos sou teu servo dá-me inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operares ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz dá entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere receitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina me os teus estatutos e os de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor os retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá minha inteligência e viverei voquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vive fica me ó senhor segundo teu juízo aproximam se os que se dão a maus tratos afastam se da tua lei tu estás a cerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu o fundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vive fica me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vive fica me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligir porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vive fica me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não atropeço senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tenho observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra me segundo tua palavra os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva minha alma e louvar te ajudem me os teus juízos desgarrei me como a ovelha perdida busco teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos salmo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó jerusalém jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos as tribos do senhor até ao testemunho de israel para darem graças ao nome do senhor pois ali estão os tronos do juízo os tronos da casa de davi orai pela paz de jerusalém prosperarão aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso deus buscarei o teu bem salmos 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua praveza a rio cujas correntes alegram a cidade de deus o santuário das moradas do altíssimo deus está no meio dela não se abalará deus a ajudará já a romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai vos e sabe que eu sou seu deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio salmo 51 tem misericórdia de mim ó deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava me completamente da minha iniquidade e purifica me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica me com sopo e ficarei puro lava me ficarei mais branco do que a neve faze me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito santo torna dar-me alegria da tua salvação e susteme com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra me dos crimes de sangue ó deus deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó deus faze o bem assim segundo a tua boa vontade edifica os muros de jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar salmos salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 100 celebrai com júbilo ao senhor todas as terras servia ao senhor com alegria e entrai diante dele com canto sabei que o senhor é deus foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos somos povo somos povo seu e ovelhas do seu pasto entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atros com louvor louvaio e bendizei o seu nome porque o senhor é bom e eterna sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração salmos 80 tu tu que és pastor de israel dá ouvidos tu que guias a josé como a um rebanho tu que te assentas entre os querubins resplandece perante efraim bejamim e manassés desperta o teu poder e vem salvar nos faze nos voltar ó deus e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos ó senhor deus dos exércitos até quando te indignarás contra a oração o sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si faze nos voltar ó deus dos exércitos e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos trouxeste uma vinha do Egito lançaste fora os gentios e a plantaste preparaste lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio porque quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam o javali da selva devasta e as esferas do campo a devoram ó deus dos exércitos volta te nós te rogamos atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo está cortada pereceu pela repreensão da tua face seja tua mão sobre o homem da tua destra sobre o filho do homem que fortificaste para ti assim nós não te viraremos as costas guarda nos em vida invocaremos o teu nome faze nos voltar senhor dos exércitos faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos Salmo 66 celebrai com júbilo a Deus todas as terras cantai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome vinde e veja as obras de Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações não se exaltem os rebeldes bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés pois tu ó Deus nos provaste tu nos afinaste como se afina prata tu nos puseste na rede afligiste os nossos lombos fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar espaçoso entrarei em tua casa com holocaustos pagar-te ei os meus votos os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia oferecer-te ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros oferecei novilhos com cabritos vinde e ouvi todos os que temeis a Deus e eu contarei o que eles têm feito a minha alma a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o senhor não me ouvirá mas na verdade Deus me ouviu atendeu a voz da minha oração bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia a verdade eu ějíííííííííííííííì Amém.